Saudações sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e esse vídeo um vídeozinho bem especial o novo tier 8 britânico premium heavy pesado tem que esse que muita gente já aguardava aí pelo lançamento de um britânico heavy da do tier 8 tem certeza que muita gente aguardava por esse tanque e é um tanque que vai estar disponível aí para todo mundo a partir de missões é eu caí aqui uma partidinha passagem montanhosa partidinha do tier 8 e como top tire é lógico sonho de qualquer jogador e de antemão vocês já vão perceber aí que esse tanque tem um uma dispersão muito muito boa e com todas as esquios e também com os equipamentos que eu estou utilizando consegue chegar aí a 0.28 de precisão isso é uma precisão excelente vocês vão perceber aí que também tem uma outra conta na cc teste 2 na partida comigo e foi uma partida muito bacana vamos falar um pouquinho aqui do tanque o tanque está chegando com dpm utilizando comida utilizando as skills pilão e ventilação está chegando a 2 900 quase 3k de dpm e ele tem uma penetração até que razoável 226 de penetração se vocês forem olhar aqui na munição ap e na munição apcr 258 e é lógico você jogando aqui na partidinha do tier 6 eu tô bem tranquilo é o tanque se movimenta até que bem razoavelmente bem se você for perceber aí o travesse dele é um bom travesse é e para um rev ele tem sim uma movimentação muito boa tem aí o outro na cc está jogando ali esses tiros estão pegando aí eu acredito que estão pegando no defender que não tá explotado então isso aí para mim termina sendo um problema voltando a falar do tanque aqui o aiming time dele também tá muito bom 2.21 e contudo eu realmente não me recordo aí com tudo que eu estou utilizando eu não consigo me recordar quanto é que está ficando mas com certeza excelente para você dar snapshot o tanque movimento a dispersão de 0.15 muito bom também e você vê aí que alguns tiros vão terminar entrando tá na tua torre com a munição premium a torre apesar de ter 254 milímetros ela vai ter 254 milímetros aqui a copola zinha aqui vai ter 127 se eu não me engano mas não é tão grande assim mas esse tanque vai funcionar muito bem no rundown então você tem que tá prestando bastante atenção eu dei uma resina aqui sair um pouco desse combate porque o defender não tava exportado tava dando proteção para o outro pro outro na cc então eu não tava conseguindo e olha só que beleza consegui acertar esse trek eu tava torcendo para conseguir o reload do tanque tá muito bom tá de 4.6 se eu não me engano e o problema do tanque em si é que é compensado pelo reload é o que é justamente dele ter um alpha muito pequeno 230 de alpha você precisa de se expor bastante para você poder causar damage mas ainda assim é um tanque que eu gostei bastante de jogar e eu tenho certeza que as missões vão ser tipo do projeto então vão ser munições em missões baseado em xp conforme vocês analisarem aí já tá disponível no jogo para vocês e cada etapa de missão vai estar te dando aí 10 por cima eu vou estar logo depois aí mostrando um pouquinho mais sobre essas missões aí para vocês nesse caso eu vou dar um pause aqui para a gente poder dar uma olhada nas missões o desafio britânico já tá disponível aí para vocês basta vocês virem aqui desafio britânico já informa aí que começa em um dia e funciona para veículos aí a partir do tier 6 até o tier 10 basta você clicar e você vai perceber aí que são 10 missões e 10 etapas de missão baseadas elas aí em xp tá e você vai poder ganhar vários itens tá e cada etapa dessa você vai ter 10 por cento a mais de desconto então se o tanque custar custar aí 100 reais você fizer cinco missões você vai ganhar 50 por cento desconto vai poder pagar aí até o que 50 reais então dependendo do teu tempo aí vale a pena tentar completar o total você vai tá ganhando dias de prêmio vai tá ganhando bastante coisa vai valer muito a pena conforme vocês vão ver aí o vídeo voltando aqui no game é partidinha tá muito bacana que eu já fez em 1804 e já ganhamos aqui a parte dos pesados e agora sobre o que estou vendo que os pesados deles estão indo pelo rio ali e ficou aí esses dois médios zinhos aí fácil presa fácil para titio é terminei que não consegui matar isso mas daí não deu tempo e agora sim ficou a cruzeira deles tá ali de artilharia lógico não ia perder tempo fui atrás da onde faz do damage tem aquele kv2 tem um t29 também tem um oi e vocês vão perceber aí que o tanque ele se movimenta até que razoavelmente bem para um pesado é ele tem aí com um bom traverse speed ele tem não é tão pesado não é só 65 toneladas o engine power dele é de 950 então para o iti dele dá de 14.62 é mais suficiente ele seria um pesado mais rápido ou médio mas mais lento é conforme aí a interpretação mas vocês vão ver aí que apesar dele ter esse alfa muito baixo 230 conforme eu falei ele ele tem ele é recompensado pela velocidade do reload é um reload muito bom e você consegue sim a usar bastante damage agora aí que beleza peguei o t29 de costa tentar acertar essa track aqui consegui acertar a track deixar por t34 85 bater e vou atirar onde? no kv2 que ainda tem uma hp aí para titio queimar olha só que sorte de escolher 2 terminou dando balança efetu mais um disparo e olha só o reload dele é tão rápido e aquele m4 45 terminou perdendo o disparo quase e quem terminou matando aí foi o tiger 2 não foi nem aquele que a mx e agora vou para cima do oi tem oi tem oi tem uma tzinha a t7 e vou com tudo vocês vão perceber agora o quanto é bacana essa mira minha munição ap já acabou e vocês vão ver aí que titio não para para efetuar os disparos eu vou andando e vou efetuar um disparo e para mim o gun handling é onde brilha esse tanque e aonde eu tenho certeza que vai valer muito a pena participar dessa campanha a partir do dia 14 para poder estar pegando esse tanquinho que é muito bom principalmente para vocês que já possuem aí a linha da super conquer vai ser um ótimo para você treinar aí tripulação e poder jogar olha só não esperei a mira fechar acertei o tiro na t7 agora infelizmente deu deu um bloco mas consigo ainda matar ela agora já sobrou aí só a cruzei de zinha meu grande amigo serve naia grande sérvio e titio finalizando aí o meu queridão serve pessoal vou encerrando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o vídeo se curtiram não esqueça deixar seu like no final a tela de score está nos comentários um abraço para vocês e até mais